E aí, gente, eu tô na felicidade. Ai, meu Deus do céu, eu não tô entendendo. Tá, mas eu peguei aqui minha ringue pra posicionar vocês, viu, gente? Tô indo pegar minha TV, tô indo buscar minha TV. Ai, meu coração de felicidade, véi. Ai, gente, tô pronta? Vocês vão ouvir um barulho aí porque começou a chover agora do nada. Deixa eu contar pra vocês. Tava eu mó, assim, tipo, acudei falando. Ai, se eu ficasse deitada o dia todo, sem fazer nada. Tipo assim, não tava nem feliz e nem triste, sabe? Meu Deus, ó a cor que já tá isso aqui, minha cortina, podre. Mas, enfim, não acordei nem feliz e nem triste, sabe? Mas sabe aquele tempo que você tá, tipo, sem volta quando você tá na minha vida, assim, tipo, meio que buga, somente foi eu, né? Aí, esses dias, eu tava querendo fazer isso com a tia na Shopee. Mas tinha uma coisa me insegurando. Eu sou muito de pela minha intuição. Aí, eu falei, não vou gastar esse dinheiro porque eu tô me prendendo. Eu não sou de me prender a dinheiro. Deu vontade, eu compro. E aí, eu com vontade de gastar, de gastar, de comprar a manta no sofá. Eu comentei até com vocês no último vídeo. E aí, eu tava me insegurando, tipo, alguma coisa falando. Não compra, não pega, não pega, junta seu dinheiro. Aí, eu, meu Deus, o que será? Aí, eu peguei, eu sou muito de seguir minha intuição. Minha intuição não falha. Aí, eu peguei e segui minha intuição, né? Aí, eu não peguei, não comprei nada da Shopee. Aí, chegou hoje, eu falei, não vou comprar. Eu falei, não, deixa lá. Falei, deixa eu ver quanto é que eu tenho. Eu olhei em uma tonta, tinha tanto. Aí, eu olhei na outra, tinha outro tanto. E, graças à plataforma, ou de um, gente, eu sei que muita gente não acredita em Jornil. Mas, o Jornil me ajudou muito. Me ajudou a pegar meu celular. Me ajudou a pegar o sofá. Me ajudou a pegar minha TV agora, né? Quando eu fui na plataforma do Jornil, fiz uma moeda. Eu falei, meu Deus, eu tinha um tanto certo pra pegar meu sofá. Aí, eu falei, ô, minha TV. Meu quarto. Aí, eu falei, deixa eu ver quanto é que tá aqui no site, né? Não gosto de comprar esse negócio de site, porque demorou de chegar. E, eu sou ansiosa, velho. Eu falei, é, vou arriscar. Aí, tinha lá a opção que eu posso poder retirar na hora. Tipo assim, se fosse o sofá, não teria como retirar, né? Porque, no caso, não teria como me buscar. Só se eu alugasse um caminhão, enfim. Aí, eu peguei e falei, deixa eu recontar. Pra retirar. Tava, eu vou falar valores. Tava 998, então. Então, vou deixar pra vocês quanto é que tava no Pix. E, eu tava com o dinheiro certinho, gente. Certinho de comprar minha TV. Deia louca. Comprei minha TV. Do nada, assim, tipo. Do nada. Tipo, não tava nem em mente de comprar minha TV hoje. De pegar nada. Simplesmente, acordei. Olhei o valor da TV. Olhei minha conta. Tava boa. O joguinho me ajudou. E, eu peguei e tirei. E, aí, eu tô indo lá buscar. Tenho até duas horas pra tirar. Agora, comecei a chover. Já é meio-dia. Pensei, vai dar tempo. Mas, com fé em Deus, vai dar tempo. E, velho, eu sempre segui minha intenção. Lembra que eu tava arrumando o quarto e falando pra vocês? É... Gente, eu sinto que minha TV não vai demorar. E, batendo na parede, assim, ó. E, alguma coisa, falando assim, ó. Não vai demorar de vir essa TV. E, não demorou, velho. Tem, o quê? Dias? Tem uns três dias que eu arrumei o quarto. Quatro. E, até, de cabeça pra baixo, não parece. Aí, eu tô indo lá buscar. Meu Deus do céu. Eu tô na felicidade. De babado que vocês não tem noção. Agora sim, vocês podem dizer que eu não vou mais sair do quarto. Porque agora vai acabar essa loucura da gente estar subindo assim na minha TV da sala. Meu Deus do céu. Que felicidade, velho. Queria muito os planos de Deus na minha vida nesse 2024. Eu tô até sem reação de saber como agradecer. Tô choquita demais, hein. Tô medo de me ajeitar aqui, hein. E, tipo, eu não tava entendendo. Eu tava, meu Deus, eu não sou de me prender a dinheiro. O que é que tá me prendendo a esse dinheiro aqui? E, alguma coisa falando, segura, segura. Vai juntando. Confesso que eu sou ló pra ir juntando dinheiro, sabe, gente? Tinha tantos outros planos. Aí, eu falo, gente, o que será que tá acontecendo? O que Deus tem pra mim aí, gente? Deus é maravilhoso, sabia? E, às vezes, a gente é tão ingrata. Tá vendo um vídeo de Mili mesmo, Mili falando. A gente fica tão focado nas coisas que a gente quer, que a gente quer. Que a gente cega pro que a gente já tem. A gente não consegue ser grato pelas coisas que já tem. E, tipo, eu tava me sentindo muito ingrata, vocês acreditam? Porque eu queria muito o 13 Pro Max. Cinza. Cheguei lá, só tinha o 14 Pro Max roxo. Gente, de 14 pro 13 é coisa melhor. Mas eu tinha botado na minha cabeça. É que eu queria o 13. Aí, como eu não peguei o 13, eu tava meia coisa. Mas eu falei, Deus, eu não queria estar assim. Eu queria estar mais feliz, mais alegre. Porque eu peguei o 14. Vocês têm noção? Pessoa ingrata. Eu falei, meu Deus, por que eu tô sendo tão ingrata? Ai, gente, que felicidade, sério. Tendo buscar minha TVzinha. Tendo buscar minha TVzinha. Ai, chega. Já tá chegando o dia de trocar esse cabelo. Né? Já ora. É uma coisa também que eu pago o pau, gente. Que eu botar lá na cozinha. Vai ficar lindo, ó. Não pegaria assim, redonda. Mas eu pegaria assim, ó. Essas assim, ó. Meu Deus do céu. Só eu e manhã. Mas sabe pra receber, gente? Vai ficar top. Olha isso aqui. Sonho de consumo, gente. Olha isso aqui, menorzinha. Tô gostei, viu? Então, se prepara que vocês vão ver lá. Deixa eu vir matar a saudade do meu sofá, que não chegou ainda. Mas é esse aqui, gente, ó. É, é esse aqui. De dois lugares, tá vendo? Olha o preço dele. Dois e meio e pouco. Meu Deus, ele é muito grande, gente. Não vai dar lá na sala. Ainda não chegou. Ainda não tá no prazo ainda. Mas é esse aqui, ó. Perfeito. Descomprei minha TV. Bem-vinda, meu amor. Seu lugarzinho, seu espacinho. Nosso quarto. Comprei, gente. Vou abrir. Bora abrir que eu estou nessa ansiedade. Ele já abriu lá. Me mostrou e tudo mais. Só não vi ligada. Minha tia vai vir mais tarde. Pra colocar ela na parede. Vou colocar ali na parede. Meu Deus. Do nada, tipo. Do nada não. Como que a sua mãe já falou. Meu Deus. Do nada. Eu que me atender. Tô nem agredivando até agora. Aí, ó. Controle. Né? Aí veio a instrução. Uma pilha também. Que bom que já me economiza. Aí veio esse pézinho, né? Mas eu vou colocar na parede. Vou pendurar. Tá vendo? Meu Deus. Vocês não estão entendendo a felicidade da garota. Vale. Calma. Gente, olha isso aqui. Minha TV eu comprei de 32 polegadas. Eu acho que ainda vai ultrapassar o tamanho. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô nem acreditando, gente. Olha isso aqui, velho. É a minha TV do meu quarto. Não. Ela não nem vai acreditar. Vou ficar pra ligar ela logo. Bora ver agora que eu vou botar na tomada, né? A tomada ela é bem grandona. Porque eu tava preocupada com isso. Como eu vou botar ela ali na parede. Tava com medo de não chegar até a minha tomada. Mas eu acho que vai dar. Deixa eu colocar aqui na tomada. Ai, meu Deus. Só não ligamos lá, né? A gente vai ligar aqui agora juntas. Cadê? Ligou. Aí tá com um plástico. Porque ele falou que era melhor tirar o plástico. Se você tirou agora, quando eu botar na parede. E aí vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo a felicidade que eu tô não, velho. E aí? Tem um plástico aqui, né? Calma, cadê o controle? Não, perdi aqui o controle, né? Mostra na maninha. Maninha! Liguei aí, ó. Olha. Liguei. Cadê? Tá aí. Vou botar ali. Não, é a parede. Olha como é que tem. E óbvio, pra inaugurar, a gente vai botar logo o quê aqui? Um ouro ano, né? Claro. Claro que sim, gente. Meu Deus, a felicidade que eu tô não. Não tá escrito, fiá. Caramba, deixa ela dar as suas configuradas. Aí minha tia aqui vem colocar, né? Vocês acompanham aí. Vem que a minha tia que faz tudo pra gente. Prende isso, prende aquilo. Conserta isso, conserta aquilo. Aí ela tá chegando ao trabalho. Ela põe cinco horas. E aí mais tarde, ela vem colocar na parede. E é isso. Meu Deus do céu, gente. Tô... Eu tô besta ainda. Eu tô assim, reação real. Tipo... Não tinha planos nenhum, meta nenhuma de comprar TV hoje. Simplesmente eu acordei e é acreditado, né? Tudo sem planejar sair até melhor. Quando é umas coisas assim, tipo assim, como se fosse do nada. Como a minha falou que não foi do nada. Foi Deus, né? Mas eu sabia o que eu comprava. Não sabia que era tão rápido assim. Agora eu tô zerada. Confesso, tô zerada. Tava mais barato no Pix. Comecei pra vocês. Tava mais barato. Aí eu peguei e ganhei essa oportunidade. Eu tô assim. Agarro mesmo a oportunidade, gente. Você não tá entendendo. Ai, tá louco feche. E aí, filhas? Ligadinha. Olha, gente. Com 25 mil de inscritos. Já já 50. Já falei que eu vou preparar minha fechinha de 50 quando bater meus 50k. Meu Deus. Ô, meu antigo canal, gente. Canal da Minnie. Quando eu fiz minha tatuagem. Inclusive, quero fazer outra, viu? Ai, gente. Que legal. Minhas duas vidas favoritas aqui, ó. Gosto muito. Inclusive, saudade das meninas. Nunca mais. Ô, gente. Minha TV. Ai, meu segundo canal. Ai, que é pra quem tanto pergunta. Meu outro canal que eu perdi é esse aqui, ó. Ai, que tudo. Que tudo mesmo, velho. Muito feliz, gente. Muito grata. De verdade. De verdade mesmo. Ai, meu Deus. Essa menina tá grávida de novo. Que babado, gente. Vou assistir. Ela sumiu um tempão do canal, hein. Vou assumir. Ô, vou assistir. Vou assumir. Mas, enfim. Amo. Eu, a Patrícia. Ah, gente. Enfim. Tô feliz. Minha TV ligou. Tá pegando. Tá vendo? Ai, agora eu vou inaugurar. Tô ouvindo meu Oruana. Vocês sabem que eu amo. Tá muito alto, não? Não. Não sei. Será que não tá muito alto, tia? Não. Abaixa mais um pouquinho, não. Ah, não. A santa vai ficar tapada aí. A santa aqui, ó. A santa fica aqui embaixo. A santa vai ficar aqui, ó. Não vai dar na santa certa. Opa, aqui. Eu tô dizendo. A santa, eu quero a santa aqui. Tira a santa aí. Me faz um pouquinho. Aí. Aí, eu quero. Aí, Emila. E a santa tá torta. Aí. Aí. Deixa eu ver. Deixa eu sentar. Deixa eu deitar. Deixa eu deitar. Eita, desgrão. Aí, aí, aí. Métia, tá batendo. Aí não precisa segurar, não, né? Bateu, segurar. A gente tira a santa daqui agora. Métia, tá batendo. Bora, bora ligar. Ligou. E aí, tia, o plástico? Vai, pere, tia. Tira o plástico. Pere, tia. Ô, Métia, a situação que tá o negócio do meu negocinho aqui. Saiu todo, amassou todo. Tem que colar. Vai, tira. Tira. Ui, que delícia. Mas é que satisfatório demais. Vai pra lá. Muito gostoso. Muito gostoso. Olha, de lá de baixo, eu quase não tirei. Métia ficava na perturbação. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Amei. Amei, 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 amei. Muito dobro. E aí, meti meu negócio ali. Já tem que colar, né? Colar super bone. Aí, eu vou limpar ali pra colocar a minha santinha. Né? É, pode devolver. Aí, eu vou limpar ali pra colocar a santa e a placa. Cadê a placa que tava aí? Você quebrou, foi? Ah, não. Me tia colou. Que placa? A plaquinha que tava ali. Ah, isso aqui? Não, a plaquinha de enfeite que tava ali. Eu colo aí. E eu vou limpar a sujeirinha. Amei, tia. Graças a Deus. Muito obrigada. Deus te abençoe. Minha tia já colocou aqui a TV num lugarzinho dela, no suporte. E eu tava aqui pensando, meu Deus. Às vezes não dá nem pra acreditar, velho. Que eu tô com meu quarto, meu guarda-roupa, minha TV, meu cantinho, minha cama. Gente, olha isso aqui. Meu Deus. Só quem é lá do canal da minha e do outro canal que eu perdi, velho. Que vai ter, pelo menos, a noção do que é que eu tô falando, gente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Pode ser muito, 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 mas muito pouco pra alguém. Pra algumas pessoas, né? Mas pra mim é muito, gente. Eu queria muito o meu cantinho. Você não tem noção. Véi. Gente, eu não tenho nem palavras. Eu não consigo nem chorar. Eu tô assim, sabe, sem acreditar ainda. Sério. Tudo o jeitinho que eu sempre sonhei. Ainda assim, quero fazer uns enfeites, sabe? Lançar umas coisinhas assim. Você aprende aí. Não tá porque branca, branca, branca. Queria lançar, sei lá, alguma coisa. Um desenho, um adesivo. Alguma coisa assim, sabe? Mas, gente. Tá perfeito. Tá como eu sempre sonhei. Meu lado da roupa. Minha TV. Eu falei. Véi, eu sei que tá perto. Eu sinto que tá perto. Eu tava arrumando meu quarto. Eu bati na frente e falei. Tá perto. Eu tô sentindo que não vai demorar. E eu não sabia que era tão rápido. Eu tenho que oito dias, eu acho. Eu acho que é nove dias. Que eu tava ajeitando meu quarto e falando isso. E agora minha TVzinha tá aqui. Muito perfeita. A caminha. Não sei fazer aquela caminha linda que vocês fazem aí. Botar isso. Botar aquilo fora. Aquele jeito. Mas, gente. Eu sei. Tá lindo também. Tá vendo? A cortina. Vocês falaram muito pra colocar as duas. Que é bom que uma abre pra um lado. Outra abre pro outro lado, né? Mas eu quis assim mesmo, gente. Quis assim mesmo. É bom que a outra que sobrou, já boto lá embaixo por enquanto. Entendeu? E é isso, minhas vidas. Gente, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Que eu comprei minha TVzinha. E é isso. Deixa o like pra me ajudar. Tô sem ração até agora. Deixa o like pra me ajudar. Se inscreva se não for inscrito. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Sigam sua intuição. Conversem com Deus. Entendeu? Escute bastante. Antes de qualquer coisa. Peça permissão. E é isso, vidas. Um beijo. Até o próximo vídeo.